E vamos começar uma série nova aqui no YouTube, o Top 3 no Japão. Top 3 de hoje, as 3 mais belas vistas do Japão. Top 3 de hoje, as 3 mais belas vistas do Japão. Isso porque você tem lá o templo, o Tori, mergulhado no mar. Dependendo da época do ano que você vai, o sol fica atrás dele. Então é uma cena inacreditável. Além disso, o próprio reflexo do Tori na água dá a sensação de que o Tori flutua dentro dela. Em outras épocas, porém, você vai lá, a maré vai estar abaixo e você vai poder andar pela areia. E chegar até o pé do Tori e passar por debaixo dele. O segundo local é Amanohashidati, que fica em Kyoto. Conhecido também como Ponte Celestial, ele lembra bastante a ilha de Konangyu, em Kotal, na Tailândia. Isso porque ele é uma estreita faixa de terra que separa o Golfo de Miaso e o Mar de Aço. Lá do Viewpoint, que é o ponto mais alto para observar essa beleza da natureza, você tem um binóculo e tem uma coisa muito engraçada, que é como se fosse um degrau, uma parada, né? Para você ficar de ponta cabeça, né? Você virar a sua cabeça entre as pernas, né? Botar a sua cabeça entre as suas pernas e ficar se segurando para não cair lá de cima. Para você conseguir ter a visão de que parece que o mar é o céu e o céu é o mar. É como se fosse, eles chamam de Ponte Celestial por isso, né? Como se você estivesse indo para o céu. E a terceira mais bela vista é Matsushima, que fica em Miyagi. Ela fica no Nordeste do Japão e ela é um conjunto de 260 ilhas. Ela lembra bastante Halong Bay, que fica no Vietnã. Porque as pedras vão saindo de dentro da água e dá aquela sensação de que tem um dragão, né? Aquele dragão chinês entrando e saindo da água. A maioria das pessoas vai lá via passeio de barco para ver, né? Para contemplar essa beleza da natureza de perto. E assim a gente encerra o nosso Top 3 de hoje, né? Sobre o Japão, as três mais belas vistas. E você? Qual Top 3 você gostaria de saber? Não esquece de dar um like no vídeo, curtir o nosso canal e ativar o sininho para não perder os próximos Top 3 no Japão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.